Oi pessoal, a gente vai mostrar pra vocês, estou pedindo nossas tatuagens A gente está fazendo uma tatuagem por cada país que a gente passa Então, a gente vai mostrar pra vocês hoje, ok? Essas aqui são as minhas, eu vejo que tem os países que a gente passou Ainda faltam dois, a gente vai fazer esse ano ainda e no começo do ano que vem Essas são as tatuagens da Thais Vocês vão ver que as minhas são os nomes dos países e a Thais Fez cada um um pequeno símbolo de cada lugar Então é isso aí, até mais